A entrevista com o Zagueiro e o capitão Robson, o Botafogo se prepara para enfrentar o CSA nesta terça-feira, 19h15, em Maceió. Vamos para as perguntas, Robson, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da imprensa livre.op. Robson, vocês têm lutado muito, se desgastado muito, mas não conseguem os resultados que tinha o time desta situação lamentável. A diretoria é presente no vestiário para dar tudo o que precisa? Há algum problema de relacionamento entre o grupo? O clube tem cumprido com todos os compromissos para com vocês? Enfim, todos esses questionamentos são para tentar entender o que está acontecendo antes de chegarmos a uma conclusão de que o time é limitado e que será difícil reverter a situação. É um momento difícil que nós estamos passando, mas primeiro a diretoria está sim acompanhando, está dando total apoio, está cobrando também. O clube é um clube muito bem estruturado e que está honrando com seus compromissos. Isso nenhum jogador pode falar e reclamar porque o Botafogo é um clube muito correto. Está tendo a cobrança interna e nós temos certeza e confiança que as coisas vão mudar. Ok, a segunda pergunta é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Robson, o time tem cometido os mesmos erros a cada rodada da Série B e não nos mostra que pode apresentar poder de reação. Claudinei falou que a questão emocional tem sido o maior problema agora, mas não tem faltado também mais da parte técnica e competência dos atletas? É, esse momento é difícil porque, por exemplo, o jogo do América, nós começamos bem o jogo, tivemos oportunidade, não fizemos e eles numa bola parada vão lá e fazem o gol. Então, isso dá uma desestruturada na equipe e abala um pouco o psicológico, mas a gente tem que tentar ser forte e buscar melhorar para poder começar a vencer. Robson, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Robson, quais dirigentes têm acompanhado a rotina e o drama desse elenco de perto? E qual a postura deles com vocês? É de cobrança ou de passar a mão na cabeça, acreditando que o Votafogo tem um bom elenco, mesmo os números provando ao contrário? A diretoria está cobrando, sim, como eu já falei. O Geofus, o Léo, o Adalberto também estão indo todos os jogos, eles acompanham. Nós fazemos reuniões sempre. tem a cobrança, sim, da parte da diretoria. Como eu falei, o Botafogo é um clube que é muito organizado, um clube que cobra, sim, os jogadores e nós estamos, sim, preocupados com a situação e acreditando que a gente vai conseguir sair dessa. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rio de Fé, K8, Rádio TV. Robson, diante da queda de rendimento brutal da equipe, mesmo vocês vindo dar satisfação para os torcedores e prometendo mudanças de atitude tal, o fato de estar na zona de rebaixamento influi tanto no emocional dos jogadores, jogadores, mesmo aqueles experientes com mudagem de C.R.A. e até internacional? Então, eu dei uma entrevista um tempo atrás e a gente conversa muito internamente em relação a isso, que nós temos que acreditar no trabalho, no dia a dia, na nossa ideia. É lógico que todo mundo tem que procurar melhoras e psicologicamente é difícil quando você toma um gol ou a partida e não está andando da maneira que a gente espera, mas é sempre acreditar e trabalhar para que as coisas voltem a dar certo para o nosso lado. Robson, agora perguntando ao Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Robson, neste primeiro turno o Botafogo apresenta campanha e aproveitamento de time que cai de divisão. Para evitar essa queda, vai precisar apresentar algo novo e uma ampla sequência vitoriosa que ainda nem foi vista no Paulista. Qual seria esse fato novo para manter o time na divisão, em que está, além de continuar trabalhando, como todos os jogadores dizem após os jogos? É, começar a fazer gol e não tomar, não tem mistério. Eu acho que é nítido que está tendo empenho, entrega de todos e é buscar melhorar mais tecnicamente. Enfim, começar a fazer gol e não tomar, não tem mistério. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas é encarar isso aí e procurar agora dar resultado. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Robson, após um primeiro tempo difícil e bem disputado contra o América, você foi substituído no intervalo do jogo. Segundo o técnico Claudinho Oliveira, por ter recebido cartão amarelo. Como você encarou essa substituição? Você acredita que se estivesse em campo, a história do jogo seria diferente, tanto no resultado como em uma possível não expulsada? O professor conversou comigo no intervalo e optou por me tirar. Eu acho que correto da parte dele, porque realmente a gente tinha que voltar mais em cima no segundo tempo e um pouco mais exposto lá atrás. E poderia sim ter contra-ataque, ter que matar e tomar um vermelho ia ficar um pouco mais difícil. Então, a gente tem que sempre respeitar a opção. Eu me coloquei à disposição para continuar, mas a gente sempre respeita a opinião do professor. Agora, pergunta última, do Wilson Rocha, que está no Esportes. Robson, quando um time tem várias derrotas, boa parte da culpa acaba caindo no setor defensivo, mas o time vem perdendo muitos gols. Há alguma cobrança da defesa para o ataque, não perca tantos gols? Tem, sim, tem cobrança. A gente fala de ataque, mas às vezes tem um escanteio, eu vou lá, tem uma chance de fazer um gol de cabeça e eu perco também. Então, assim, a cobrança de fazer gol, na verdade, é de todos que têm a oportunidade de concluir a jogada. Então, assim, tem a cobrança, assim, como eu falei, no último jogo nós tivemos chance de fazer gol no começo do jogo e não fizemos. Isso não é o atacante, é toda a equipe. Então, a cobrança de fazer gol está muito alta e a gente espera que a gente possa começar agora a fazer gol e não tomar.